Música Bom, eu sou inocente 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 Vamos na administração Opa Amarelo na cafeteria Amarelo na cafeteria Pachão defunto Estava vindo da navegação Não vi ninguém Estava vindo da navegação Não vi ninguém Não, não sendo não Isso é trollagem Tá dizendo que é Que não é não É não É não Deve ser trollagem Deve ser trollagem É gente frescando aí É, sou É não É não É trollagem Isso aí É não É não, meu povo Nossa, o rosa votou em mim Que isso Mas eu sou inocente Vamos fazer aqui Passar o cartão Sou inocente Viu aí, ó Mexeu Eu sou inocente Ó, agora vamos lá No ringue da morte Eu fui assassinado A rosa votou em mim Eu, eu acho que eu tô entendendo Eu acho que eu tô entendendo A rosa votou em mim Dizendo assim Você será o próximo Foi bem isso que aconteceu Foi bem isso que aconteceu Ela votou em mim Dizendo assim Você será o próximo É, rapaz E ela saiu Deve ter caído O Portugal também saiu Ô, meu Deus do céu O que vai ter que caindo Mas vamos perder Desconfio do Cian, será? Tá todo mundo ligando Ligando Ligando? Tá todo mundo ligando Isso aí não Eu acho que é trollagem do Ciano Dizendo que É Nossa, eu tô bucejando Nossa Por que que eu tô bucejando Nessa hora da manhã São 11 da manhã E eu tô bucejando Como assim? Não tô entendendo Votaram em quem? Votaram no Ciano Mas Eu acho que não era ele, cara Tu tá de sacanagem Meio Agora nós tem que vir aqui Fazer as ligações Aspiação Já acharam um cadáver Três Corpo na shield Eu tinha que ir pra shield Fazer o shield Tá bem que eu não fui pra lá Onde passa cartão? Onde passa não Cartão é na ADM Foi no shield Suspeito do amarelo Não sei Eu acho que vai ter gente Que vai votar em mim Eu suspeito do laranja Eu por que Tenho Shield Para fazer É só Me seguir É só me seguir Eu tenho um shield pra fazer Eu sou inocente Votaram no amarelo Coitado Era ele Era? Era, cara Olha isso Era o amarelo E eu tô achando Que sou eu o outro Ó Ó Ó Ó Me segue Ó Ó Ó Ah, caramba Esse jogo é um desgraçado Três Sete Um Três Três Eu tenho um shield pra fazer Estou indo para os shields Quem quiser ver Eu estou aqui Cadê? Esperando alguém passar Espero que eu seja assassino Cadê? Não sei Eu não vou fazer o shield agora Não Por quê? Né? Eu quero ter Eu quero ter Como é que é a palavra? Eu quero ter uma resguarda Entendeu? Ah, eu tenho como provar Eu tenho shield pra fazer Não é oxigênio Não é oxigênio Eu tenho pra cá pra vir Meu Deus do céu Corre Corre Solera É aí Tasca aqui Taca aqui Dois plugos aqui Pró Tenho Agora vamos encher os motores Mas o escuro Muito suspeito Muito suspeito Esse rapazinho Se tem um cadáver por aqui Do Mad Bay Se liga na segurança E Lá no Na elétrica É Não sei Eu vou morrer Entra a cara aqui Eu vou morrer Coloquei um shield pra cá Deixa eu ver aqui na elétrica Não tem ninguém aqui na elétrica Esse azul tá muito suspeito Cara Ele tá entrando e saindo da tubulação Muito Muito loucamente Aqui E os motores Agora só me faltam os escudos Só me faltam os escudos Eu vou subir Tô com medo de passar pra cá Vou subir Abre Abre Ó Me segue aí Quem quiser ver Só me seguir Eu tô aqui Aqui ó Me segue aqui Ó Ó Ah velho Os caras não seguem Como é que eu vou provar Que eu sou indo certo Na verdade Eu estou provando Que eu sou Bandido Né Ah não Cara Vou fazer esse escudo Aqui Ó Fiz Pronto Fiz tudo Agora eu não tenho mais como provar Vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Eu vou ser morto De morte Morto Matada Morto Matada Vai Sete Nove Nove Sete O outro Aê Foi Enfim Tem que verificar aqui Se não tem cadáveres Vai Que O preto matou O amarelo Amarelo É outro Sei não Tá muito suspeito Muito suspeito Muito suspeito Sei de nada Preto É sério Mano Que demora Esse demora Esqueceu Esqueceu É sério Mano Que demora Preto Tá muito estranho Calma Gente Vamos ficar Todos juntos Vamos ficar todos juntos Ninguém morre Ninguém morre Não tem corpo Mas tem gente morto Não sei Ninguém morre Vamos ficar todos juntos Ninguém morre É hacker É hacker É hacker Ah velho Voltei no preto Foi mal Eu voltei no preto Voltei no preto Era o preto Não sei Não sei É o preto Era cara Olha isso Vitória de nós Nós somos Vitoriosos Pois é isso Se vocês gostaram De mais um episódio De Among Us Estou gravando A segunda etapa Das gravações Aqui de Among Us Eu estou curtindo Muito fazer Jogar E fazer live Tá muito bom Isso Eu agradeço realmente Se vocês deixarem Um gostei Que ajuda muito Na Na divulgação Se inscreve no canal Assim que você não perde Nenhuma Nenhuma postagem Que eu faço Vamos indo nessa Valeu Tchau Tchau